Apesar do novo sistema estar funcionando desde o último dia 27, a fila na central de regulação, como todo começo de mês, dava volta no quarteirão. Aqui você chega aqui seis horas, já tem gente aqui já dentro de três e meia, quatro horas para vir pegar o check-in e passar o dia todo aqui. Você está esperando a quantas horas? Cinco horas. Chegou aqui cedo? Cedo. Enrolada na fila? Enrolada. As pessoas vieram pelo hábito, porque sabem que dia primeiro é mais fácil conseguir vaga. Às vezes, se deixa para o dia dois, já não consegue mais. Mas a expectativa para o mês que vem é de que não tenha fila, ou pelo menos que ela seja bem menor. O vale-exame ou chequinho não vai ser mais emitido. Agora, os exames de baixa e média complexidade são agendados pelo médico, no consultório mesmo. Quem é do interior vai ter que agendar na cidade onde mora e só vem a Goiânia no dia certo. Vai ter que vir ainda a central de regulação, quem precisar de autorização, caso de exames de alta complexidade. Eu já tratei demais sem check-in, era bem melhor do que esse tipo de check-in. Check-in rola e rende demais. É verdade. Agora não tem mais. Vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Deus ajuda que não e que me ora, né? Porque para piorar não adianta. Essa paciente, por exemplo, estava com exames pendentes há um mês. Ela pôde escolher o dia e horário para fazer. Só um foi para a fila de espera. Fila que agora passa a ser virtual. Essa fila física que existia aqui, a gente não conseguia tratar ela, porque a cada momento apareciam pessoas com exames diferentes e a cada dia era uma coisa diferente. Agora não. Agora vai estar tudo registrado, a gente vai ter condições de auditar essa fila, de inclusive identificar pelo endereço, vai ter confirmação de endereço, de telefone. Nós vamos ter condições de entrar em contato com essas pessoas o mais rápido possível. E além disso, sabendo quais são os exames que a gente precisa identificar e trazer o prestador aqui. Quem tem pedido de exame emitido pelo sistema antigo de check-in, tem que voltar à unidade onde foi atendido para agendar no novo sistema, a dona Onofra não sabia disso. Eu tinha um check-in para hoje. Aí eles vieram aqui, eles falaram para mim, me deram o nome e falaram, me ligaram daqui 15 dias, porque eu tenho que ficar na espera. E eu não tenho como, porque eu já estou passando muito mal. Eles não estão sabendo lidar com o sistema. Aí fica essa confusão todinha aí. A gente passa o dia todinho, às vezes não sai, né, o check-in. O sistema cai. É, o sistema cai. Sobre as falhas que ocorreram, o gestor de tecnologia acredita que devem ser corrigidas nos próximos dias. Esse processo de início de produção, ele começou na segunda-feira, então ele tem essa fase de ajuste. Nós estamos fazendo todo esse ajuste do sistema, que ele perdura aí durante uns 10, 15 dias, para a gente acertar todo o sistema dentro do processo que a gente quer colocar dentro da saúde.